E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o que? Tá, eu chamei ele porque eu já conhecia ele e eu acho ele um cara muito interessante. Ele tem ideias diferentes, eu não sabia que ele era da Terra Plana e tal, não fazia a menor ideia disso. Mas eu assistia algumas coisas dele, de canto assim, porque ele era um cara muito interessante. Ele foi no Pânico há uns 5 anos, 2016, por aí. E lá foi a mesma coisa, assim, esculhambou, falou um monte de coisa, ninguém entendeu nada. E naquela época ele marcou um pouco a internet pelo que ele fez lá. E eu tinha ele já na mente, assim, era um cara diferente, ele tem uma vida diferente e tal. E eu gosto de entrevistar pessoas diferentes no Adderiva. E aí quando a gente lembrou dele num podcast com o Felipe Marques. O Felipe Marques é um cara que brigou com esse Mario. E no meio do podcast a gente começou a conversar sobre isso. Aí eu lembrei do Mario. E aí quando terminou aquele episódio eu mandei para a produção, chama esse cara aqui, o Mario. Então eu não fazia a menor ideia de que ele... E ele topou numa boa? Topou, topou. Ele veio por conta própria e tal. Ele fez 9 horas de estrada, né? Que ele teve que pegar... É, pelo que ele disse, ele mora numa cidade que é a 9 horas da maior cidade... De uma cidade... De um aeroporto, imagina. É, então ele fez 9 horas do aeroporto e veio até São Paulo. Nossa, que rolezão, mano. É. Pelo que ele falou, né? Mas o lance é que eu queria entrevistar ele de boa, como eu faço com todo mundo, né? Eu estudei ele, eu vi os últimos vídeos dele, do canal dele, para entender qual é que é dele, para levantar questões e tal. Mas aí quando começou o programa eu já vi que ele não sabia que era isso que ia acontecer. Eu acho que nunca ninguém ouviu ele, nunca ninguém sentou e falou, cara, me fala aí tudo o que tu acha da vida. Nunca ninguém fez isso com ele. Então ele acha que está todo mundo sempre zoando e tratando ele como louco. O que de fato eu comecei a fazer depois de um pedaço do podcast, que não dava mais, né? Mas no início que eu tentei entrevistá-lo como um ser humano, com empatia e tal, não estava dando. Não tinha como. Eu acho que deu uma hora e eu desisti. Depois de uma hora eu desisti e aí começou aquela loucura lá que todo mundo viu depois. Eu tentei, cara. Tentei entrevistar, assim, prestar atenção nos pontos dele. A hora que ele enlouqueceu foi quando eu perguntei se o Bill Gates era o anticristo. Mas tu perguntou isso aí baseado em quê? Porque ele estava falando, ah, porque o Bill Gates é isso e isso aqui, ele está fazendo tarará. Começou a falar das ideias dele sobre o Bill Gates. E aí eu perguntei, qual é o papel dele nessa tese? Ele é o anticristo? Ele é o que dizem? Porque falam muito de anticristo, eu não sei quem é. É ele? E ele ficou muito brabo, assim, dizendo que eu estava zoando ele, tratando ele como idiota. Nessa hora ele enlouqueceu. E nessa hora eu vi que não tinha como entrevistá-lo de verdade. de entrar no ponto dele e perguntar, mas o que é isso? Por que tu acha aquilo? Da onde tu tirou isso? Quando eu vi que não tinha como, que ele só queria atacar e ficar na defensiva, eu... Tudo era na defensiva. Tudo. Tudo que você falava, até coisa que ele podia interpretar. Você nem estava falando aquilo, mas ele interpretava de um jeito... Nossa, mas é que deve ser difícil ser ele, tá ligado? Porque ele é meio maluco, claramente. E as pessoas não devem dar ouvidos pra ele mesmo, tá ligado? E aí ele teve que desenvolver-se na defensiva, porque justamente sempre atacaram ele, eu acho. Talvez, né? É foda. Os malucos no mundo de sãos, é foda, né? Ele fica mais maluco ainda, né? Porque como que você vai... Tipo, tudo que você sente é errado do que todo mundo sente. E aí quando você vai tentar se assimilar a eles, você sente que você tá indo contra você mesmo. E aí quando você não vai contra você mesmo, eles te rejeitam. E aí você fica fodido. Ou você perde a personalidade e se adequa, ou você fica isolado, igual o cara foi pro meio do mato. A analogia que eu fiz depois do podcast é que era um cachorro que apoiou muito na vida e tu tenta dar carinho. Ele não entende, ele começa a mostrar os dentes, brigar e tal. Foi isso que eu entendi, assim. Ele explicou algumas coisas da vida dele, como é que foi... Ele foi expulso do cursinho, do clube, de um monte de coisa. Ele queria fazer uns vídeos tipo o Mamãe Falei, né? No colégio de padre, ele falou lá. E aí os caras não gostaram que ele ficava tentando... É, ele foi expulso do clube de judeus lá, que ele fez umas perguntas. E aí ele foi expulso. Mas eu não sei da infância dele, eu não sei da mãe, do pai dele. Eu tentei perguntar algumas coisas ali. Mas ficou meio claro que não foi uma infância normal, assim. Então eu queria entender o que estava acontecendo, mas eu acho que a vida excluiu tanto ele. Foi tratado como maluco a vida inteira que ele nem entendeu o que ele estava vindo fazer na Deriva. Que ele estava vindo para ser entrevistado. Mais ou menos, porque eu achei que ele gostou bastante, tá ligado? De estar lá. Eu via que ele estava feliz de estar lá. Por mais que ele ficava puto às vezes com você falando umas paradas, ele estava feliz pra caralho de estar lá. Tanto que ele ficou seis horas, tá ligado? Ele só ter levantado e ido embora a qualquer momento também, né? Sim, mas aí eu acho que esse negócio que quando o cara é maluco, ele não... Acho que ele nem tem isso de eu estou gostando ou não estou gostando. Ele só está sendo maluco, independentemente do contexto. Ah, pode ser. Entendeu? Mas ele falou uma coisa que você falou. Você deu espaço para ele falar durante seis horas. No pânico, ele era cortar toda hora. Ele não tinha... E, tipo, isso é cativante. Pô, alguém que quer te escutar durante um nó tempão levar a sério o que você está falando. E isso é algo que, para um cara que sempre buscou alguém para conversar com ele e sempre rejeitava, alguém que está com a mente aberta, querendo ouvir o que ele tem para falar, eu acho que, para ele, ele sentiu o Felipe por causa disso, entendeu? Na minha opinião. É, pode ser também. É que depois de um determinado ponto ali, eu só comecei a zoar. Teve uma hora que eu pensei, eu não quero mais ouvir o que ele tem para falar. Você falou, não, agora se você é de Cristo, tá, eu sou do Satã, então. É, porque, tipo assim, eu me preparo para o podcast. Eu estudo o cara, se o cara publicou livro, eu leio o livro. Um tempo antes para entrevistar a pessoa. Então eu coloquei energia nele para ver a vida dele, para ver os últimos vídeos. Ele tem uns vídeos no canal dele de uma hora. E eu assisti, pelo menos três, os três últimos, para entender o que ele está falando, o que ele gosta de falar. Essa é a minha vibe. E aí, quando eu vi que ele meio que desrespeitou o tempo que eu investi nele, aí eu caguei mesmo. Aí eu desisti de entrevistar ele e aí eu não ouvi mais. Eu comecei só a zoar mesmo. De propósito, assim, porque eu me senti desrespeitado do meu trabalho, então foda-se, não vou mais ouvir. Então eu não sei se ele sentiu isso de o cara está querendo me ouvir. Eu acho que ele sentiu um... Eu estou aqui enfrentando o servo do demônio e vou mostrar para todo mundo que a palavra de Cristo e esse cara vai ficar... Eu vou humilhar ele e tal. Mas tu é servo do demônio só porque tu enfiou uma baqueta no cu? Eu acho que de acordo com a ideia dele, sim. De acordo com a ideia dele, sim. É, mas como é que vocês chegaram no papo da baqueta? Ele já sabia ou tu que falou? Não, ele abriu o podcast com essa piada. Que eu achei do caralho, inclusive. Ele que trouxe a baqueta ou você tinha a baqueta? Ele trouxe. Ele trouxe a baqueta. Ele trouxe. Então a gente abriu o podcast e a primeira coisa que eu falei para ele, inclusive foi, cara, eu acho muito legal a provocação que tu faz com as pessoas famosas da internet. Porque ele é conhecido por isso. Aí ele falou, e se fosse com você? Eu falei, faz, porra, vai ser do caralho. Aí ele começou a tirar um negócio e eu falei, é uma baqueta? Eu já senti que era. Aí ele tirou a baqueta e me deu a baqueta. Puta piada do caralho. Aí na baqueta estava escrito uma palavra de Jesus, um bagulho, sei lá. Para tu enfiar no cu e ser santo. Não, não. É uma pílula de... Ele deu um supositório de santidade. Ele não esperava isso, mas eu falei, agora vou poder enfiar a palavra de Jesus no rabo. Aí ele já, não sei se ele sentiu o caralho, não é bem assim com ele. Eu acho que ele achou que ele ia acabar comigo ali naquela hora. Mas eu entrei na brincadeira e tal. Mas essa piada foi legal, assim. O início foi interessante. Como... Pô, eu gosto de comédia. Foi do caralho. Aí passou isso e aí começou... Tentei engatar a entrevista e não tinha como. Não tinha como. Ele sempre voltava para o assunto da baqueta. Sempre. No meio do podcast ele voltava para o negócio da baqueta. É por isso que daqui a pouco os caras vão estar enfiando baqueta no cu. Tudo ele falava sobre isso, cara. Eu não sei se esses caras têm com... Com baqueta e coisa no cu. Mas é, né? Tipo, que mal vai fazer? Eu não sei, cara. Tipo, literalmente faz bem você enfiar coisa no cu. 40 anos, você tem que enfiar um dedinho no cu ali do médico. Vai acostumando. É, porque senão... Pira. Senão, mano, senão você não vai detectar o câncer e vai deixar suas filhas, seus parentes. É, é verdade. É verdade. Mas esses caras pegam muita pilha, meu. Eu acho que esses caras fundamentalistas, religiosos, eles pegam pilha com qualquer coisa que tu fale sobre... Eu acho que toda pessoa que é radical em algo, né? Vai pegar pilha, porque... Mas com sexo. Coisas relacionadas a sexo. Sexo, né? Esses caras pegam muita pilha. Sim. É porque eu acho que todo cara fica assim... Todo religioso pra caralho também é um grande pervertido. Porque todo mundo é um grande pervertido. A verdade é essa. Só tenta esconder, né? Exato. E eles tentam pra caralho. E aí quando você reprime pra caralho a parada... Ai, aquelas vontades vão vindo, sabe? Ai, eu quero ver um pornô. Ai, eu quero bater uma punheta. Ai, aquela bunda daquela menina. Ou sei lá, se for o desejo pra um cara, entendeu? Mas tipo... É isso. Reprime uma parada que chega num momento... Ô, obrigado, hein? Que você... Tudo é sexo. E tipo... Ah, não acredito que ele tá tendo a liberdade que eu tô me reprimindo porque eu sou um bom cristão e esse filho da puta aqui tá dando um cu que merda! Teve uma hora que eu comecei a ser de propósito tudo que ele não gostava. Teve uma hora que ele começou a falar que se eu... Ah, tu deve levar tua mulher no swing também. Ele falou assim. Eu levo. Eu levo pra caralho. E ele já ia ficando puto e não parava. A única tática que eu percebi que podia funcionar com ele era ser tudo que ele odiava. Porque de outra maneira não tinha como desenvolver nada ali. Entendi. Ah, porra. Então tu desenvolveu pra caralho que vocês ficaram o tempo pra caralho lá. É, porque quando eu assumi... Tá, eu vou ser tudo que ele não gosta. Tudo que ele acha que eu sou, eu vou dizer que eu sou mesmo. Porque aí ele ia desenvolvendo porque ele não gosta daquilo, entendeu? Então eu comecei... Eu sou servo de satã, sou, eu gosto do Bill Gates. Na Terra Redonda. Comecei a concordar com tudo que ele discorda. Que absurdo. Você concordou com a Terra Redonda? É, e esse foi o meu maior pecado. Até porque eu sou terraplanista. Eu tive que fingir que eu não era. De tão comprometido que eu tava com esse podcast. Eu sou o meu maior pecado. 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 Legenda por Sônia Ruberti